Oi pessoal, tudo bem? Já falei para vocês várias vezes que todos os dias eu gosto de vir aqui no meu orquidário, olhar se tem broto novo, raiz nova, flor nova e nada melhor do que fazer isso tomando o meu cafezinho. Estou aqui tomando meu café com leite. Vocês estão servidas? E vou aproveitar esse vídeo para mostrar a floração e responder várias dúvidas de vocês, tá? Deixa eu começar mostrando. Essa aqui já tá na hora de cortar. Me alegrou por um mês, mais ou menos. Essa é uma Gel L Box, lindíssima, cheirosa, dá em cachos. Ela deu quatro cachos e é uma orquídea vermelha. E agora, para minha alegria, essa é a Irene Fine. Eu já falei em vídeo, que eu quase perdi, tem a história toda dela aí. Gente, olha isso. Olha esse labelo. Gente, não parece um pano, um debrum, um bordado? Não sei. E esse labelo, ele brilha quando bate o sol, a coisa mais linda. Olha só. Então, ela é rosinha clara, com o labelo rosa bem escuro, quase um fúcsia e aqui dentro é amarelo. Muito linda, cheirosa. Vou colocar a mão aqui para vocês verem, ó. Ela é grande, tá? Está plantada aqui nessa madeira, ó. Porque eu fui recuperar ela, senão eu ia perder, né? Então, depois que eu coloquei aqui, olha isso. Maravilhosa. Sou apaixonada com essa orquídea. Linda, né? Bom, aqui eu estou com essa orquídea aqui, que eu já falei para vocês que eu tento recuperar algumas orquídeas aqui em casa. E olha isso, raizinha nova. Gente, ela estava assim, ó, sem nada. Tipo assim, seca, esturricada, não tinha nada. Aí, estou tentando, né? Deixei ela um pouquinho no ceacrópe. Amarrei ela aqui, olha só, tem uma raizinha. Aí, estou deixando ela aqui, ó. Para ver se eu consigo. Não é garantia que ela vai se salvar, tá? Mas eu estou tentando. Como eu vi a raizinha ali, né? Me pediram para mostrar as lélias. Onde elas estão? Já tem vídeo aqui no canal falando delas. Elas ficam aqui embaixo, no meu orquidário, junto com a minha pastoral. Olha só, minha pastoral está enorme, lindíssima. Então, aqui ficam as lélias. Alguém me pediu para mostrar embaixo do cachepô. Gente, deixa eu ver se eu consigo. Deixa eu pegar essa daqui. Embaixo do cachepô. Bom, Fiquei meio na dúvida. Está dando para ver? Gente, o vaso é pesado. Meio complicado para eu mostrar. Mas eu acho que deu, né? Não entendi, porque pediram para ver debaixo do cachepô. Mas Então, está aí, ó. Minhas lélias vão florescer agora. Final do ano, tá? Essa aqui está com uma, duas, três espatas. Essa aqui floresceu bastante ano passado. Tem o vídeo dela no meu canal. Acho que ela deu dez ou onze flores. Essa aqui também floresceu. Está com espata. Aquela ali também floresceu e está com espata. Essa aqui eu não sei se é uma lélia, mas pelo porte dela parece que sim. Porque olha as folhas. Bem longas, né? Se não for uma lélia, é um cruzamento com lélia. Por isso que fica aqui. E essa aqui eu adquiri esse ano do Santa Bárbara, tá? É uma cárnea. Eu tinha adquirido uma cárnea no ano passado. De uma pessoa que vende aqui. Mas ela morreu. Inclusive, eu não compro mais orquídeas, nem indico essa pessoa. Então, eu vi no site de Santa Bárbara. Comprei em julho. Olha, broto novo. Vocês estão vendo a raiz lá? Esse aná não vai florescer, tá, gente? Esperar a floração dela para o ano que vem. Lindas, né? Outra coisa que me perguntam bastante, do porta-adubo. Esse aqui, laranjinha, é o Walter, do Quintal das Orquídeas, me enviou. Gente, ele tem porta-adubo para vender. O mundo NPK tem porta-adubo para vender. Então, vocês têm que comprar pela internet. Se você não quiser comprar pela internet, eu dei a dica aqui no canal da tampinha de refrigerante. Você vai pegar uma tampinha, você vai furar ela, você coloca o adubo e tampa com esfagno. Para passarinho, não vim comer, né? O bocache, tá? Outra lindeza que abriu por aqui foi essa enciclia que eu ganhei do Marcos Júnior. É uma enciclia atropurpúria. Gente do céu, olha isso. Olha. Maravilhosa, né? A cor dela. Lindíssima. Duas florzinhas. Eu nem imaginei que essa enciclia ia abrir agora, porque ela é novinha. Mas já deu floração. Linda, né? Outra coisa. Essa semana teve bastante gente, acho que são pessoas novas no canal, falando a respeito do eucalipto. Gente, os meus cachepôs são de eucalipto. Aí, quem me perguntou se queima a raiz? Olha aqui. Ó. Eloísa, você tem esse tanto de cachepô e se queimasse as raízes. Gente, eu ia tirar daqui. Né? E não ia usar. Ou usaria como cachepô. Deixa eu mostrar pra vocês. Igual eu fiz aqui, ó. Acoplado. Aqui, ó. Se você tá com cachepô de eucalipto, não quer usar porque você tá com medo. Deixa eu mostrar aqui. Essa aqui é a minha Maikai Louise. Eu peguei a dica de uma de vocês aqui no canal. Ela tava plantada no cachepô. Tava bem ressecada. Não soltava broto novo. Porque ela gosta de um pouco mais de umidade. O que que eu fiz? Eu plantei ela num... Deixa eu tirar. Num vazinho. Olha. Só que eu furei bastante. Coloquei no vazinho e coloquei no cachepô. Entenderam? Se você tá com medo de usar o seu cachepô, faça isso. Se você tiver muitos. Se você não quer desfazer deles, faça o sistema acoplado. Você vai ter que usar vaso de barro, se você tiver. Ou de plástico. É só você furar bastante. Não tem erro. Você não vai deixar de usar seu cachepô de eucalipto. Entendeu? Então é isso, gente. A adaptação. Mas, como vocês podem ver, eu sempre mostro aqui as orquídeas no cachepô de eucalipto. Olha as raízes. Olha isso. E como eu falei, as orquídeas que não se adaptarem, faça o acoplamento. Usa o vaso que você quiser. Ou de barro, ou de plástico. Olha. Tá bom? Não tem problema. Gente, eu particularmente amei esses cachepôs. Tá? Me perguntaram também por que eu estou usando vaso de barro se eu não vou usar mais cachepô. Gente, vou usar cachepô quando eu tiver. Quando eu fizer. Porque os cachepôs eu não vou comprar mais. Como agora eu sei fazer, eu, se eu quiser, eu faço. Como eu não tinha pronto e não estava afim de fazer, eu tinha muitos vasos de barro e não justificava eu dar para os outros, jogar fora. Então, como eu tinha muitas orquídeas para replantar, todas essas aí, ó. São orquídeas recentes. Eu usei os vasos de barro. Olha. Gente, desde quando eu me entendo por gente, desde quando eu comecei a ver a respeito de orquídeas, as orquídeas amam vaso de barro. Porque agora eu estou escutando falar que orquídea não gosta de vaso de barro, que orquídea pula do vaso. Gente, eu não estou entendendo. Acho que o povo cria as coisas, sabe? Igual a história de Monteiro Lobato. Olha isso aqui. Olha a minha chia ali. Eu tive que acoplar porque ela está muito grande. Fiquei com medo dela cair. Eu acoplei. Olha aqui. E como que a orquídea não gosta de vaso de barro? Gente, olha isso. Então, assim, eu escutei isso outro dia. Eu falei, não, não estou acreditando que eu ouvi isso. Orquídeas amam vaso de barro. Gente, amam. Tá? Deixa eu mostrar uma outra ali. Olha. Essa aqui é a minha aurante-xaca vermelha que acabou de dar floração. Olha aqui, ó. Bruto novo. Luísa, seu adubo. Bocache. Olha. Então, assim, orquídea não gostar de vaso de barro, gente. Ah, isso para mim é novidade, tá? Se isso é verdade, agora que eu estou sabendo. E aqui na minha casa não tem isso, não. As orquídeas amam vaso de barro. Tá bom? Bom, gente, esse vídeo já está ficando longo, tá? Eu vou parando por aqui. Eu acho que eu respondi as questões mais perguntadas. Vocês estão perguntando das falanopes, eu vou mostrar. Vocês estão me pedindo para falar de como cultivar a orquídea com esse calorão. Eu vou fazer o vídeo também, tá bom? Mas eu vou ficando por aqui, senão fica muito longo. E aí fica até chato de assistir, tá bom? Eu espero ter respondido aí. Qualquer dúvida deixa aqui embaixo que eu respondo, tá? E até o próximo vídeo. Tchau.